Você sabia que água e sabão é tira e queda contra vírus e bactérias, inclusive o novo coronavírus? Esses pequenos vilões possuem um tipo de cobertura, que é toda feita de gordura. O sabão quebra essa gordura e os deixa incapaz de infectar. Ele também deixa as mãos escorregadias e com o esfrega-esfrega da lavação, eles vão embora pelo ralo. Vamos aprender como lavar as mãos de forma correta? Lava uma, depois de brincar no chão de areia a tarde inteira, antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira. Lava uma, não lava outra, não lava uma, lava outra, não lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira, verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Água uma, água outra, água uma, água outra, água uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, na beira da pia, tanque, bica, bacia, banheira. Lava uma, mão, 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 mão. Água uma, água outra, lava outra, lava uma. Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Depois de brincar no chão de areia a tarde inteira Antes de comer, beber, lamber, pegar na mamadeira Lava uma A doença vai embora junto com a sujeita Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira